Fala aí galerinha, estamos trazendo mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver, estamos trazendo GTA 5, é galera? Então galera, o vídeo aqui vai ser um encontro de carro galera, que nós estamos fazendo E eu estou aqui com dois amigos meus galera, é, fala aí Dino Fala aí TFG Aí galera esse loucão aí dançando TFG Vai se fuder filho da mãe Então galera, nós vamos fazer um encontro de carro, só tem nós três aqui Ó, esse daqui é o carro do TFG, está quase igual ao meu Esse daí é o do Dino, que aí, se liga nesse bug, não, não vou mostrar agora o bug não galera, eu vou mostrar só daqui a pouco E esse daqui queridão é o meu, que está feio pra caramba Mas o Dino falou que está da hora Agora Dino, sai daí que eu quero mostrar Galera, se liguem nessa fita Tipo ó, nessa parte daqui do carro desse viado eu não passo Não é? Então agora se liga nisso daqui galera Galera, olha isso galera É impossível Então galera, o vídeo vai ser um encontro de carro, nós vai estar explorando o mapa e muito mais E talvez eu vou ter que dar um belo de um corte no vídeo porque eu tenho que pôr meu celular pra carregar e não está carregado Mas não liguem, estamos aqui no meio do mato aqui, no meio do mato não né, nas cabanas aqui Bem loucão aqui Tipo, peraí, eu estou indo aí Então galera, o ruim que está, hoje nós vai ir talvez visitar um clube de strippers, não sei Provavelmente não Provavelmente sim É, não sei né galera, vamos ver Porque nós é, nós é transante Tá ligado Mas aí, nós aí, o próximo vídeo que eu vou trazer é hoje ainda Eu vou estar gravando esse daqui e depois eu vou tentar gravar outro pra apostar só mais tarde Nós vamos estar, é, explorando o mapa, eu, o Dino e o TFG E vai ser muito daurão Ó, todo mundo deslizando pneu aí, vai Não, entrei no carro errado E aí maluco, só fazer Galera, eu vou mostrar pra vocês como que o Dino me ensinou o que faz pra ligar e desligar a luz do carro Cê entrou no carro, não entrou, galera Aí cê sai Pega uma pistola Atira no chão Entra no carro Liga o farol E sai do carro Aí, a mágica acontece Tum, ligado Aí aqui tem o boiola aqui Caralho Ô, o TFG, olha onde é que eu estou Eu vi Mano, que bugado Cê tá na hora, Dino? Tá vendo o carro, mano? Tô, cê tá do lado de fora do carro Não, eu tô, eu tô bugado dentro do carro Não Pra mim eu tô Pra mim não, pra mim cê tá do lado de fora com uma arma na mão Eu tô aqui dentro do carro, agora eu sei Então, galera O vídeo vai ser assim Vamos, vamos, galera Vamos rapidinho Que os bagulho aqui do celular é fodástico, né? Tamo com o celular descarregando E aí não pode ficar com ele descarregado Vai, desce aí, mano Que o nosso Nós aqui é fixa, galera Não pode Só raspa no chão aqui Aqui, aí nós já desce manobrando Aí nós vem virando aqui Vem virando assim Dá uma buzinada aqui pras cabanas, tá ligado? Porque nós é playboy Só de antigão E vamos pra rodovia O Dino vai marcar o clube de strippers mais próximo? Mais próximo não tem Só aquele não é, não É o principal Na onde que é? É lá em Los Santos É o único? Bom, depois É o único Tem Na onde que nós vai, então? Vou dar um rolê, hein? Olha aí, tem filho Ô, tem uma lojinha pra eu saltar? Ah, quer saltar lojinha Tudo vídeo é saltar lojinha, mano Tá chato, né? Ah, tranquilão Então, pera aí Eu tô indo aí Vamos fazer o quê? Pode andar devagarzinho aqui Porque aqui é louco É, mas aqui é louco e é louco Mas o Dino é nosso chefe, né? É, eu sou o bosse Caralho, calma É pra andar devagar, não? É, tem que tá louco Filha da mãe Ander de velho Agora é É, eu sou a palma do carro Até o carro vai chegar aí, mano Nossa, meu carro tá, tipo, a suspensão Ele tá trabalhando de furos É, mano É, mano Quanto é a palma do carro vai chegar aí Nossa, né, nossa Vou jogar o que ele tá me errado Galera, depois... Tem alguma coisa que a gente faz aqui Pera aí, vamos lá Galera, depois eu vou ver como que faz pra fazer lives no YouTube E eu vou tá trazendo lives Mas espera ter mais inscritos É, também Vou esperar os inscritos chegarem aí Com o K1 GamerK E eu vou tentar, galera, fazer um grupo no Facebook, né? Eu e o Dino E o TFG aí Vamos fazer... Gang, Gamer, KBR Né, Dino? E no Whats também Então, galera Vamos entrar nos bagulho de choque Ele bem loucão Não sei pra que os caras pularão aqui Se eu abrir ali E eu não tô... Eu não tô conseguindo pular, né, galera? Ah, que bosta! Ah, eu vou aqui não, verdade Tem que ligar o modo furtivo pra ele ir certo, viu? Ó, Dino, eu não tô conseguindo pular, mano Então, eu vou lá por cima do carro, mano Por cima do meu Peraí Então, galera Nós tá zoando aqui na sessão Daqui a pouco, galera Eu vou ter que dar um corte aqui no vídeo Pra mim... Peraí, pôr meu celular pra carregar, galera Oh, o que que vocês estão tentando fazer? Toma choque Virar mortal? Quero virar mortal, ó Caralho Nossa, eu tô com um pingo de vida Ah, não morre, não morre, não morre Não, eu não quero morrer, não Eu quero deixar regenerar aí Agora, agora, agora Quase que é o vírus paranauê Tem que virar, tipo, você tem que pular no bagulho pra ir mais alto Não pode se encostar Galera, nós estamos fazendo um bagulho bem loucão aqui E eu pulei Eu não sei o sentido desse negócio, né, galera Mas... E aí, galera Não se esqueçam De se inscreverem aí no canal Eu vou... Finalmente eu trouxe o vídeo com mais algum parceiro, né Porque eu só tava trazendo com o Odino E eu trouxe com o TFG hoje Mas, galera Quem tiver gostando do vídeo, se inscreva E olha o mortal Chupa, Dino Ah, chupa o meu ovo Ei, mas calma Calma Eu também queria o mortal Olha, de novo Caralho, você é de jeito Isso, não é um carro útil Emendou teu carro com o meu aqui Não, meu carro não bateu no carro Eu bati no seu o que, filho Eu tô lá na frente O carro do carro tá lá na frente É o teu Ah, morri Caralho, parece que a roda do meu carro é do teu Olha só Ei, pera que não Não bate não, hein, cara Então Não bobo, tipo ruim Pega uma varanda, quebrou Ô, galerinha Eu vou tá tendo que dar um corte no vídeo Pra pôr meu celular pra carregar E eu vou voltar aí com o vídeo Não vai demorar muito É só pra ele pegar uma carga Porque senão ele vai dar aqui E tá descarregado E não gosto de trazer vídeo assim Então eu vou dar um corte no vídeo Quando ele tiver uma recarregada boa Eu volto aí Tá bom, Dino? Pode ser? Pode ser Eu já volto e Perem aí Daqui a pouco eu volto, galera Peraí, comecei de novo Peraí, galera TFG falou que quer mostrar um negócio pra gente Cadê, TFG, você? Minha querida de cá O quê? Olha a partida que tá dirigindo, Dino Olha isso, galera Olha esse acidente bonito Galera, depois no final do vídeo Nós vai tirar uma foto bem fodástica E vamos também fazer um bagulho lá Porque eu tava E eu peguei merda da polícia E galera Eu vou tá cortando o vídeo aqui Ô, Dino Aqui que dá pra nós fazer uns drift, hein? Então, galera Eu vou Eu já volto aí E Quando eu voltar Nós vai tá trazendo aqui os drift O encontro vai ser aqui na frente da base Quem gostou do vídeo Vai dando um like aí E nós não vamos acabar agora, galera Depois eu já vou tá voltando aí Esperem aí